Música Salve, salve, rapaziada, Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer, rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, rapa Seguinte, tamo aqui no GTA V, trazendo mais videozão de vida real E no videozão de hoje, rapaziada, vai descer ali na concessionária, mano, pra tá buscando a Tigerzona Pode crer, o bagulho ficou pronta, ficou daquele naipão, cor nova, rapaziada Agora o bagulho tá foguete Chamei um camarada, mano, pra vir aqui me buscar, mas até agora o cara não chegou, mano E tem que ir rápido, rapaziada, buscar essa Tiger Porque eu vou levar meus filhos hoje pra escola de Tiger, mano Então acompanha o videozão até o final aí Me segue no Instagram, que vai estar na descrição, certo, rapa? E é nóis, que isso, hein? De golfe, hein, mano? Você que invadiu minha vila no Coin Master, né? Mano, ia falar um palavreado aqui, só que o YouTube não ia gostar muito, muito não, mano, desse palavreado Gostou do meu carro? Caraca, que isso, hein, pideu de branco, que você fala? Faz tempo, pai Rapaz, você tá patrão, hein, quer me vender? Do 2,50 E um litro de pinga? Aham, e uma conta do Coin Master Demorou Vamos lá, mano Vamos lá buscar a Tigerzona Mano, eu passo aqui na frente da cadeia e já sinto o cheirão de cachaça, mano Cê é doido Sabe aquele cheirão de velho barreiro? Nossa, vencido, 15 anos Nossa, tem aquele whisky 40 anos, né? O Desce tem o de 40 dias fora da geladeira Aquele que eu achei no seu lava-rápido lá Cê é louco, parça Mas é, rapaziada Vamos buscar a Tigerzona até que fim Ficou pronta, mano Duas semaninhas E o cara pagou tudo lá, hein, mano Porque o bagulho não tinha seguro Dá bem, cara A gente boa pagou tudo Sem... Sem perreco, sem perreco Nossa senhora Filho da mãe, mano Nossa, parça Custo, mano Quase, hein, louco Nossa, sim, barça Mano do céu, parça Nossa, rapaziada Quase... Ó, eu tava falando do acidente Já ia acontecer num outro, parça Deus é mais, mano Deus é mais, hein, mano Aí, rapaz Chegamos Vamos ver a Tigerzona Cor nova, hein, rapaziada Não tá mais verde a moto Trauta a corzinha, hein Vai lá que vou estacionar o carro aqui Estacionar essa carroça Ô, esse Golf Ah, tá, beleza Compra essa carreta 15 vezes Ó o carro do cara, rapaz Não compra, Santana, não Santana é de manobras Chama Aí sim, mano Manobra carreta, hein Cadê o chefe? Rapaz, tá Tá meio vazio hoje, hein Ah, hoje tá meio ruim de carro aqui, né E a Tigerzona, ficou bala? Olha aí, pra você ver como é que ficou aí Ó como que ficou o Zói Cadê o Zói? Ó como que ficou o Zói Agora ficou bonito, hein Rave, Maria O bagulho ficou um pouquinho, hein, Rafa Puxa ela lá pra você olhar no sol Pra ver se a pintura ficou boa Sai pela bitoneira ali, ó Aquele cortinho já, rapaz Mostrar aqui o bagulho no sol Como ficou, rapaz Ó Ave Maria, hein Aí sim, o trampinho ficou responsa, hein Ficou da hora Curtiu do jeito que você imaginava O cara acertou já, tudo aí? Já, já tá tudo certo aqui Só pegar e ser feliz, meu filho Demorou Tem que assinar alguma coisa ali, não tem? Tem Tem que assinar aqui o termo aqui Que você tá pegando a moto, né Se não, depois você bota aqui Demorou, demorou É, rapaz Vou assinar aqui uns papéis aqui, mano Já já eu volto com vocês aí E é marcha, meus parceiros Vai, rapaziada Já tamo aqui com a Tigerzana Curtiu a cor nova, fi? Curti, vai Deda a moto Vai, vai Deda a moto Vai, vai Vamos tacar a marcha, rapaz Chegando lá em casa Já vamos sacar desse retrô Dessa bolha Tá ligado, né, Zoiudo? Vai, fi Ó a cor nova Zoiudo, falando de Zoiudo Eu me lembro de um cara de uma novela aí, Zoiudo Botar azar Eu, Botar azar O Ricardo Que parece o Cronoaldo Que, o Ricardo? É Cru O Cru Ô, rapaziada O Zoiudo parece o Baltar azar, mano Pesquisa aí, galera Baltar azar e Cronoaldo Ô, fi Tá errando o caminho aí? Tô mal, é Rapaziada, qualquer dia Eu vou pegar esse golfe aí Pra me tacar fogo Coitado Não tem aqueles feirão de carro? De moto? Hã? Você empresta o golfe Pra qualquer dia eu ir, mano Deixa ela pra vender Deixa essa Santana comigo Nossa Mano, você passa aqui na frente da Gabi É só cheiro de álcool, mano Puta merda, véi Vai tacar marchas, Zoi? Vou Vou lá no Elipa lá, pai É isso Agradece, hein, filho Agradece, velho Valeu É isso, rapaziada Vamos encostar aqui em casa, mano Vamos acordar aqueles moleques Que aqueles moleques não acordou ainda, mano Vou acordar eles Vou arrancar a bolha aqui da Tiger O Retro E marcha lá pra escola deles Pode crer, rapaziada Então já já eu volto aí também E, mano Minhas outras motos, rapaziada A Lemosa e a ML Tá lá na oficina do gordão A Lemosa vai voltar de cara nova, mano Tô fazendo um projetinho nela E a ML também, mano Já tá colocando o motorzão de 160 E também os bacalhau Pode crer, rapaziada É marcha, mano Vamos arrancar essa bolha aqui Esse Retro E o bagulho ficou diferente, hein Brancona Copilo Aí, rapaziada Arranquei a bolha E os Retro da Tiger Zona Olha como que ficou o bagulho Ave Maria, rapaziada O bagulho ficou foguete demais, hein Essa cor aqui também Brancona Copilo, hein, mano Vamos acordar aqueles moleques O João Galinha, mano Fui ver aqui Ele nem tá aqui em casa, rapaziada Já fugiu pra não ir pra escola já, mano Acho que ele foi lá pro Lava Rápido Mas o Vitinho tá aqui, mano Vamos ver se ele tá dormindo aqui Oxi Tem ninguém aqui no quarto, será? Ô, moleque Ô Tá na hora de ir pra escola, você não acha? Nossa, até passei um pouquinho, mano Vem de ver, parça Deixa eu escovar o dente aqui, mano Sei lá, escova o dente, ô Bafão Claro, fi Ó a Tiger Zona, rapaziada Foguete Bora, fi Que hoje eu vou levar você de Tiger Zon Pra escola Bora, bora Bora, bora Vamos Que eu vou levar você de Tiger Zon, hein, mano E a mochila, mano Vai lá pegar a mochila, mano Tem aqueles negócios lá, mano Tipo, o material lá na escola, sabe? Na parede Ah, o armário Isso, eu nem levo mais Ah, né Ó, e sim, hein Curtiu a cor nova? Da hora, hein Pelo, essa aqui você nunca vai tocar, fi Coitado, fi Ah, você já caiu com ela Você que se matou com ela da outra vez? Oxi, o cara que atravessou o caminhão no meio da rua, fi Ah, sei não, hein Nossa, vê o vídeo lá, você tava comigo Eu sei que eu tava Mas acho que você caiu e colocou a culpa no caminhão Ah, foi sim Aí, né Já quase bateu de novo, ó Você ficou falando uma abobrinha aí, ó Toca, né Também Quem não toca? Moleque, faz favor, rapaz Você mesmo? Acho que você Mano Foi muito rápido Ali, mano Acho que você não escovou os dentes, não, hein Acho que escovei, fi Tô vendo um Tô sentindo um cheirinho Um bafinho Ah, sai fora, fi Tem um cara aí que diz que não escova os dentes, não, mano Só põe a máscara e vai Só põe a máscara e marcha, hein, mano Você conhece esse cara? Eu conheço Ele falou pra mim também isso Aí, rapaziada Voltando aqui, mano A câmera parou de gravar aí do nada Mas já tá chegando aqui na escola já, hein Será que as meninas vão ficar porra Tem uma gata lá pra mim, mano Hoje? Hã? Uma gata pra mim lá hoje Você não curte? Coitada, já tô cheio de esquema aí, fi Ah, deve tá assim Ah, deve tá assim Quero ver quando eu venho de pop aí, fi O bagulho fica louco É, tá vindo de moto pra escola, é Claro Eu não deixo Rapaz Você tá repacotado, fi Era que eu saio Aí, rapaz Tem gente aí, mano Ah, essas gatas aí, ó What the hell? Nossa Ixi, aí a minha Aí, ó Essa aí é da terceiro ano, essa aí, ó Nossa, você que veio pilotando Foi eu não, foi meu pai É seu pai? Nossa Tudo bem, menino? Tudo Ah, por nada Vou falar com ele aqui, dá licença Ah, dá hora Oi, jovem, tudo bem? Opa, bom Nossa, é só a moto? É, acho que é, hein Que motão, hein Opa Como faz pra mim tá dando uma volta nela? Ah, tem que tá vendo isso aí, hein Ah Você tem que fazer Eu? Dezoito Aí, já é maior de idade já, fi Ha, ha Ih, tá com ciúme, ó Tá com ciúme, louco? Ah, não Eu arrumo uma amiga pra você também Não tem problema Nossa, é aquele louco de Nossa, e essa mob? Ai, cacete, morro Nossa Ô, mano Eu tropecei aqui na pedra Você tá bem? Ah, pai, chegou com estilo, hein Ai, bicho, rapaz Põe aí, moço Você tá bem? Tô bem, tô Tô bem Nossa, você chegou com estilo, hein Nossa, tô, mano Ah, enfim Vou entrar pra sala lá, tá bom? Demorou, pra você dar um salve Coloca meu número aí Pode passar Quando eu venho de pop Não tem umas coisas dessas 4-0-0-0-2-8-9-2-2 Demorou Depois eu vou dar um salve Tchau Chama eu pra ir também Nossa Vem com a mamãe, vem Aí, ó, tá chamando Ah, me chamou de filho Vem com a mamãe, filho Falou, vou tacar a mamãe Vou estudar, parça Falou Aí, rapaziada Vou tacar a mamãe pra casa, certo, mano? Pra casa não, né? Pra lavar rápido, mano Vou tá encerrando o videozão por aqui, certo, mano? Se você gostou, deixa o like aí Compartilha as redes sociais, rapaziada E tamo junto, hein, mano? É nóis, hein? Passa no canal da rapaziada que ajudou Que vai tá na descrição E é nóis I think I had enough For this money, got me actin' up Niggas be mad as fuck Cause they know I gotta back it up Niggas be mad as fuck I gotta back it up Niggas be mad as fuck I gotta back it up If I gotta act hard, then it clout What I'm chasing Shorty pull on Slay, Jason